O que é o Espírito Santo? Senhor, os que me ouvem, conceda-lhes a graça da assimilação de minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Assim, ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em tom do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que seu Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróis, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que eu lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável ou erro não está em mim, e sim na maldota ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que escutam do meu Pai que é em mim. Meus filhos, toda e qualquer vez que eu volto a aparecer, seja aqui no programa, ou seja em público, onde quer que eu vá dar uma entrevista, na televisão, numa rádio, onde quer que eu vá me encontrar, ou quando venho aqui na Capela do Reino de Deus, alguém pela primeira vez, meu Pai disse que eu tenho a obrigação de voltar a proferir essa dissertação para proteger os que me ouvem pela primeira vez, contra o gravíssimo pecado de querer formar um pré-jurgamento. então eu sei que para quem que já me ouviu muitas vezes, às vezes chega, sei por que não cansativo, tanto quanto é para mim ter que repetir tudo de novo. É! Se eu pudesse, eu não repetiria tudo de novo, mas ele deu esta ordem. Eu podia colocar uma gravação, mas ele disse que não, que eu tenho que falar direto, de lábios a ouvidos, sempre. Às vezes vem alguma pessoa pedindo uma audiência aqui, vem aqui jornalistas, é até constrangedor, mas a minha assessoria já é obrigada a avisar, olha, quando você vem aqui, primeira vez, você tem que passar por um processo de dissertação, que o Enrico profere, pedindo ao Pai, inclusive, que vos ilumine, e me disse, tem uma coisa, uma palavra destas que eu pronuncio na dissertação, que não está em vigor nos dias atuais. Vejam se isso não é fantástico, que o Senhor mandou eu falar essas coisas há dois mil anos, o que vem no início da dissertação, que me perguntaram qual seria o sinal da minha volta, está na Bíblia escrito, que eu lhes respondi quando ouviram falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, etc, etc, tudo está se cumprindo até atualmente. E tem muitas coisas que não estão incluídas na dissertação, que são tão horrorosas, que são tão atuais, que eu me poupo o desgosto, o desprazer de pronunciar, e consequentemente também poupo vossas orelhas, porque, em verdade, já vejo todos os dias nas televisões as coisas mais horrorosas. Já perceberam, meus filhos, que os programas de elite que outrora falavam só em ampação de crimes? O programa policial não era coisa para alborguetes da vida, para ratinho. Só falavam coisas... Hoje em dia, abre o... Liga o Jornal Nacional, liga o jornal, qualquer jornal da bande, o que vem lá se não... Assaltante matou, sequestrou, assassinou, coronel mandou matar, juíza, vê se não é só isso que aparece lá. Os profissionais do crime de outrora, que tinham até um certo deleite em anunciar os crimes, estão envergonhados, encolhidos em suas respectivas insignificâncias, vendo a grande mídia ocupar o espaço que outrora era só deles. Lá em Curitiba, por exemplo, onde eu vivi 24 anos do tempo da minha reprovação, olha, nos anos 70, só tinha um homem que falava essas coisas, ainda ele era discriminado, ele era o olhar assim, meio atravessado, porque ele era o homem, o árvore do maior goro que vinha na televisão, no rádio, eu me lembro muito bem, naquele tempo, o Canal 2 de Curitiba, ainda pertencia uma rede independente, nem era concessionária da Globo. E ele aparecia lá e falavam as albobrinhas, ele tinha um olhar mórbido, um olhar assim, macabro, sinistro, ele chegava com prazer, ele anunciava que houve um crime aqui, outro acolá, e pronto, não dele, José Domingos, que até aproveitou para me caluniar várias vezes. Então, depois que apareceu, muito depois que apareceu o Alburguete, que também já foi para o plano da exaustão, e que daí também, também me caluniou bastante, e que achou depois, muito, nessa última década, que a grande imprensa, sabe aquela grande imprensa que fala, que tem o poder de formar opinião, que se esquivou de tudo isso, eu desafio qualquer um que me ouve nesse instante de ligar no nobre, entre aspas, jornal e reunião nacional, e ver se tem um dia que não falam de crimes em cima de crimes. Os tempos são outros, meus filhos, outros. O que era escândalo ontem, virou rotina, virou para todo dia, na mídia, na grande mídia mundial. Antigamente, é um escândalo, saber que alguém assassinou alguém, puxa, que alguém, eu sei que nosso tema não é esse, mas já que eu entrei nisso aí, eu vou ter o fim. Alguém que assassinou alguém, imagine, imagine, o filho matou a mãe, isso era motivo até de linchamento. hoje em dia está uma rotina, a criminalidade se banalizou, o crime se tornou banal. Hoje mesmo, eu vi pela notícia que um doutor, professor de direito, que licionava em duas universidades, matou a aluna, só porque ela desistiu, não ter mais, não dar continuidade ao affair que ela mantinha com ele. simplesmente isso, pegou ela, foi lá, deu três tiros e entregou o cadáver na delegacia ainda. Olha só, isso tornou-se uma rotina. Mas não pense que é só aqui, na Nova Jerusalém, lá em São Paulo, eu vejo diretor de jornal matar pelas costas uma ex-assessora, vejo no Rio de Janeiro coronel mandar matar juíza, enfim, eu vejo horrorizado que tudo que está previsto se cumpre. Em 2008, em 98, eu fui expelido lá no Congresso Nacional porque eu disse que se não mudasse a legislação, que lá no Salão Verde, eu ainda dei entrevista para jornalistas, tudo isso, teve uma cadeia pequena de televisão que me apresentou, o Alexandre, ficava tudo com medo. que não, se não mudassem rigorosamente, o Brasil amargaria uma guerra civil. É claro que para os que insistem em usar viseiros, não dá para perceber, mas o Brasil está amargando, infelizmente, uma guerra civil. No Brasil, morre por violência, por assassinato, por crimes, muito mais pessoas que morrem nos países que estão em guerra, como Afeganistão, Iraque, Líbia, muito mais. Será que é porque aqui a vida tem menos valor? Talvez. Talvez a computação das vidas aqui não... a morte de 10 vale por uma de lá. Não sei. Isso fica por conta dos especialistas em estatísticas. Eu estou falando disso, eu detesto falar disso. Mas estou falando isso porque eu vejo. E atrás de tudo tem sim a vir isso que eu vou falar, esse tema de hoje. Atrás de tudo tem os falsos religiosos, as religiões mercantilistas que fazem as pessoas perder o amor, perder a confiança em Deus. Ah, se o bispo faz isso eu também posso fazer, se o pastor faz aquilo eu também posso fazer, se os legisladores roubam eu também posso roubar. Enfim, aí o caos oficializa-se, estabelece-se. Indivíduos carregando malas e malas de dinheiro tirado de dentro da igreja e vai interceptado e o dinheiro some e assim por diante. Mas é que chega o momento que o cidadão comum aquele que rala de sola a sola que vai para cá para o serviço com uma marmita trabalha o dia inteiro e volta e tem que pagar aluguel, imposto, etc. Ele chega a pensar ver aí, ele tem que trabalhar tanto para ganhar um salário que quem vai para a cadeia recebe um salário para manter os filhos lá na prisão? Sim, meus precisados nobres legisladores, meditem, meditem muito. é hora de começar a pensar em criar leis em benefício da paz social e não em benefício de engordar contas no estrangeiro. Pensem nisso, meus filhos, pensem nisso porque depois vão ter que cortar na carne, na própria carne, se não acordarem em tempo hábil. Que venham as perguntas, tenham todos a minha paz. qual a origem do Espírito Santo? Por que ele é santo? Santo um só é o Senhor Deus. Então, o Espírito torna-se santo quando não peca mais, quando não está mais à mercida das fraquezas humanas, quando ele não reincorpora, não reencarna mais, quando cumpriu sua etapa de existência, então ele se torna santo. Foi o Espírito Santo que me levou ao jejum em Santiago do Chile. A origem do Espírito Santo é o Espírito que já passou por muitas provas na Terra, que evoluiu, 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 que primeiro chamou-se Eva, depois Sara, foi reencanando até chegar num ponto que não reencarnou mais. Há dois mil anos eu vim sozinho para a Terra e ele não reencarnou. E veio acercar-se de mim depois que fui batizado, conforme está previsto que sobre mim pousou como se fosse uma paloma, mas era o Espírito iluminado que já não tinha mais necessidade de reencarnar. Isso também vai contra aquilo que dizem que o Espírito evoluiu, não reencarna. Ele não reencarna diretamente, mas veio aqui associar-se ao meu corpo para me ajudar na missão sublime de conduzir os meus filhos que aqui na Terra padecem, sofrem e carecem de orientação e de justiça. O que acontece nas igrejas quando o povo vítima da massificação começa a pronunciar línguas estranhas? vejam bem meus filhos línguas estranhas vejam bem estranhas quer dizer língua que ninguém conhece então o demônio os demônios a chamada noite de pentecostes foi uma orgia de demônios que se movimentou lá falando línguas estranhas estranhas derrubando pessoas quando vocês veem na igreja alguém cair pode ter certeza que foi um demônio que derrubou e se fosse a casa de Deus o demônio não podia atuar então os demônios sim e ninguém percebe os seres humanos que assistem lá os incautos os ignorantes como é que o demônio derruba alguém é não percebem? primeiro deixamos bem claro que falar língua estranha que é uma língua que ninguém pode entender ou seja para fazer bobo são os chamados fenômenos que eu mencionei há dois mil anos eu disse orai e vigiai que ninguém vos engane falsos cristos falsos profetas virão em meu nome em meu nome em nome de Jesus farão prodígios enganarão muitos até os eleitos se possível fosse o prodígio é este um deles que é falar línguas estranhas para confundir os incautos criar uma situação hipnótica em que eles deixam o bolso à disposição do ovelhaco do lobo com pele de ovelha na hora que ele fica hipnotizado que ele cai o outro pode enfiar a mão no bolso dele sem usar a mão dá uma ordem a posterior olha você tem que dar isso para a igreja e daí pronto e o pobre infeliz eu sei de um caso em Cabucir que chegaram o pastor mandou a mulher costureira mandar a máquina de costura vender a máquina de costura para fazer um sacrifício para o reino de Deus entre aspas então muito bem essa parte deixar bem claro que línguas estranhas faz parte e a legião é o leque de fenômenos que eu anunciei que eles fariam e qual é a utilidade vamos a questionar por um momento de uma língua estranha que ninguém conhece se já é tão difícil aprender entender os idiomas existentes qual é a utilidade de alguém saber alguém falar uma língua que ninguém conhece vê se não é o demônio hipnotizar nos otários nos incautos então a noite de Pentecostes foi a noite da orgia satânica e que se transformou os olhos dos incautos numa noite divina cada um come a comida o excremento que merece cada um bebe a água do esgoto que sentir vontade de beber não proíbe ninguém mas quem quiser beber água cristalina venha beber na fonte do meu pai que eu ensino então como viver harmoniosamente agora vamos para o segundo capítulo dessa mesma pergunta segunda etapa como é que acontece como acontece de um espírito eu vou retratar como é que ocorre no templo na igreja então o indivíduo chega e diz assim às vezes tu está na tua casa está visitando um parente ele é de uma dessas igrejas da igreja dos evangélicos daí ele pega e diz puxa isso aqui também pode se tornar um evangélico vou convidá-lo para ir na minha igreja daí chega lá na igreja isso acontece todos os dias nas igrejas dos evangélicos daí chega lá na igreja o indivíduo diz assim sentado lá por curiosidade daí vem aquele que já é evangélico que já está encabrestado ele pega e diz assim vem cá vou lá vamos ver você vê Jesus que o dono do cabreço diz quem quer receber Jesus quem quer se livrar do demônio o indivíduo está lá por curiosidade mas o parente dele que levou ele até lá vem lá vai lá e diz quem quer receber Jesus quando ele chega diante do lobo com pele de ovelha que usa o título de pastor ou de bispo ele pega e diz assim o pastor quer se perder Jesus quer então ele se ajoelha e daí depois ele diz sai demônio daí quando ele sai demônio os que não enxergam que enxergam só fechão com arroz não percebem que na hora que ele coloca a mão na cabeça da vítima porque uma pessoa que está vivendo uma vida normal chega ali vai cair quando ele coloca a mão na cabeça da vítima eles não percebem que quando ele sai demônio ele está dando ordem para um dos demônios que está nele sair para a vítima daí o demônio sai só quem enxerga pode ver que sai e derruba a vítima e o restante dos evangelhos todos ficam felizes olha só caiu e se não cair às vezes eu tive confissão de vários que disseram que não queriam cair ele empurrou e tem até na mídia isso explicava tem até lugares na mídia que você pode ver que a pessoa não queria cair ele empurrou que ele tinha que cair porque a queda a prostração a demonstração suprema da subserviência da obediência ao maligno cai daí cai todo mundo fica contente agora ele também é um evangelho é isso aí começa um processo de alienação de manipulação de controle psicológico do pobre e chega em casa a família já acha ele estranho já começa a falar umas coisas diferentes que já virou uma cavalgadura um evangelho é isso eu não quero ofender ninguém mas se a verdade ofende eu não posso fazer nada porque eu avisei a dois mil anos eu avisei bem claro orai e vigiai que ninguém vos engane porque falsos profetas falsos cristos virão em meu nome não tem bem que em nome de Jesus que eles fazem isso farão prodígios prodígios línguas estranhas derrubar o pobre no chão prodígios enganarão a muitos até os eleitos se possível fosse não pode enganar os eleitos porque os eleitos os escolhidos pelo meu pai perceberão sempre que tem uma coisa errada ali perceberão que na casa de Deus é uma casa de paz não tem lugar para o demônio derrubar alguém na casa de Deus não é possível o demônio derrubar alguém porque é a casa do Senhor entende então ali aí os filhos de Deus saem olham para um lado olham para o outro não me veem lá não sentem a presença do meu pai e saem para suas casas e saem de lá aí todo mundo está vendo esse aí que você trouxe aqui ele não é de Deus ele é um homem de Deus ele não é dos nossos é isso agora eu que vos falo eu em Cristo vos ensino que deve-se aprender como eu ensinei há dois mil anos Mateus 6 versículo 6 orar ao Pai Celeste em casa no quarto com a porta fechada lá em segredo ele vê o que se passa e te abençoa não precisas misturar suas energias com energias diversas em nenhuma agnumeração em nenhum centro de massificação não precisa te transformar em massa de manobra para ser conduzido e manipulado por um dono de cabresto agora mudando o discurso para o outro lado eu digo-vos se estás contente com tua religião se sentes prazer em dar o dízimo para o meu pastor faça bom proveito não se preocupe cada um deve fazer o que quer eu apenas tenho obrigação de falar para os que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir hoje em dia as igrejas estão em colisão estão em conflitos porque quem mais pode cada um que mais e mais enfiar a mão no bolso dos outros e a coisa vai ficando cada vez pior eu vejo aí tem um tal de Silas Mala que fala pelos cotovelos e está começando a falar dos outros lobos eu vejo é mas o nome é de Silas Mala é uma mala quem quiser entrar na mala faça bom proveito eu vejo e fala e resmunga e ele tenta até falar coisas parecidas com o que eu falo só que ele vai ver no final qual é o objetivo dele o que ele quer qual é a intenção dele não deixe tua bolsa aberta perto porque ele é claro que ele vai ficar no prodígio sim aí não vai precisar enfiar a mão na tua bolsa não não ele enfia a tua mão na tua bolsa ele pega a tua cabeça dá lá na tua cabeça a ideia de que o teu o teu dinheiro ela está te atrapalhando que tu deves fazer um sacrifício né e daí depois quando chega em casa mas como é que pode né eu reitero uma vez mais eu fiquei estupefado em Cambuci é Cambuci né Minas Gerais quando uma mulher disse que o pastor mandou ela vender sabendo que ela era costureira que ela vendesse a máquina de costura isso eu nunca esqueci faz uns 15 anos que eu vi isso que ela ela fazia o sacrifício de vender a máquina de costura para que aí Deus via e abençoava é e como é que ele ia continuar costurando com agulha linha até perceber que houve a bênção e outra coisa mais um detalhe interessante aquelas pessoas que vendem bênçãos que vendem as coisas em nome de Deus o povo quase não enxerga que depois quando falha sabe qual é o argumento quando a bênção não chega sabe qual é o argumento incrível se você compra um liquidificador e não funciona tu vai lá na loja reclama que não funciona ameaça de Procon ele é obrigado substituir ou consertar mas se tu vai pagar uma bênção e depois a bênção não chega o descalado lá o lobo com o pé de oveira simplesmente disse que tu não mereceste a bênção porque não tivesse fé a tua falta a tua falta de fé impediu que a bênção chegasse enquanto que na verdade para assassinar a maior prova de tua fé foi que tu vendesse a máquina de costura para dar para ele o pequeno recurso obtido aí está o problema eu detesto eu abomino falar dessas coisas mas infelizmente tenho que falar que o Brasil está repleto de novas igrejas e cada vez nasce mais uma e sempre mais e mais explorando a boa fé do incauto e eu quero dizer mais eu falo porque tenho obrigação de falar se não eu preferia sossegar a mente assistia a coisa de camarote mas eu tenho obrigação de falar porque é para isso que eu vi o mundo eu tenho que justificar explicar que ninguém foi pego desprevenido que eu avisei a dois mil anos quando eu disse orai e vigiai que ninguém vos engane que falsos cristos viriam em meu nome falsos prodígios enganariam a muitos até mesmo os eleitos que se possível fazer quero chamar a atenção Mateus 24 versículo 5 e 24 quero chamar a atenção que os falsos cristos não dizem todos eu sou Cristo essa é uma forma sutil de dizer que são eu vou citar um exemplo do que eu escutei em uma rádio aqui é eu escutei em uma rádio aqui um indivíduo lendo declamando o sermão que eu dei em uma montanha há dois mil anos e qual é a forma que o lobo com o pé de ovelha o profeta teve para dizer que ele era Cristo foi quando ele disse assim depois de terminar o sermão que ela foi bem efeminada disse assim obrigado Jesus pela presença ou seja ele quis ensinar que Jesus estava usando o corpo dele para falar o sermão é o herdeiro o que se diz herdeiro o impostor herdeiro do Alziro Zarur é este mesmo que eu escutei na rádio dele no final obrigado pela presença Jesus para que todos os incautos que estivessem escutando então era Jesus que falou pela boca dele olha meus filhos ele não tem coragem de falar diretamente que ele é ele ensinua que a forma mais inteligente mais malandra mais matreira de ensinar que é Jesus sem pagar o ônus da ofensa do traje enfim da dúvida do questionamento bem filhos a coisa continua a vida continua e eu sou obrigado claro que se eu pudesse eu queria ser sempre mansinho cordeirinho falando bonito até sorrindo né se eu pudesse aqui andar remoto passeando mas não posso meus filhos vim ao mundo para cobrir essa árvore essa difícil missão que é de falar a verdade ninguém é obrigado a crer mas eu sou o verbo de Deus eu vim para falar a verdade meu compromisso é com a verdade não importando se dói ou não porque a verdade ela é uma fera perigosa que nem todos gostam de vê-la solta por aí mas eu tenho que falar a verdade e olha 42 anos de vida pública e 30 anos que eu estou falando a verdade sobre minha identidade e sobre a missão que meu pai me confiou tenham todos a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo mas já voltamos voltando pessoal como se realizam os prodígios e os milagres? bem meus filhos como a minha assessoria que já reclamou que está muito muitas perguntas para fazer pouco tempo para responder serei direto primeiro prodígio quem faz são os falsos profetas como já disse eles incorporados por demônios falam línguas estranhas etc agora quanto a milagres que vocês chamam de milagres vulgarmente chamar de milagre são sinais os sinais do pai os sinais do senhor há dois mil anos me disseram assim mestre bom mestre eu disse eu não sou bom meu pai é bom ele é que faz as obras portanto milagres sempre só ele faz usando obviamente meu corpo minha mão minhas palavras tem N experiência N lugares que pode se ver isto por exemplo se você olhar na minha página do Kispa Andorra com o Inverto tem jornais franceses onde você vê as pessoas que eram paralíticos andavam estão lá disponíveis mas falando aqui porque eu não carrego comigo alguém esconde a bênção irmão esconde a bênção e os falsos profetas fazem agora os milagres o mistério dos milagres é que quando alguém vem sinceramente honestamente pede uma bênção ocorre um fenômeno com o corpo dela que ela estava deprimida desgraçada infeliz que já tinha começado o câncer as células cancerosas já estão despertando ela vem pedir a bênção e o organismo dela quando recebe a bênção que eu peço da parte do meu pai que é ele que dá eu peço ao pai eu digo ó pai eterno inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje sempre ó pai daí eu coloco minha mão na cabeça da pessoa que está precisando invocar meu pai note bem que eu coloco esta mão e a outra eu fico assim eu sinto receber de lá o pai como um furigamento uma energia forte que vem aqui passa pelo meu corpo que eu sinto sair daqui para a pessoa começar aí então reverte começa tudo de novo na vida da pessoa agora se ela fizer teatro se ajoelhar que pedir a benção e a turma inteirinha eu sinto que não recebeu a benção porque a glândula pineal dela não pulsa na hora que eu coloco a mão na cabeça dela assim vem aqui só para explicar como é que é vem cá vem um instante tem a joelha aqui para te mostrar como é daí eu potei minha mão assim na cabeça dela na pessoa aliás eu vou dar a benção para ti ó pai abençoe tua filha com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para tu sempre ó pai aí eu pego assim põe a mão na cabeça dela pensa ó pai perdoe pai santo seus pecados dele poder sobre todos os demônios sobre a carne sobre todos os bales então daí estou com a mão aqui ó olha meu dedo aqui ó tá aqui na glândula pineal ela tá pulsando se eu põe meu dedo aqui a glândula pineal não pulsa eu fico sabendo que a pessoa não recebeu a benção ó pai abençoe a tua filha com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre ó pai e o pai ainda fala perdoe ó pai santo seus pecados dele poder sobre todos os demônios sobre a carne sobre todos os males uma vez mais te dou graças porque escutas e atens minhas súplicas pai santo porque escutaste tu nesta e súplicas do teu servo de acordo com a tua fé e perseverança na fé do oravante serás sempre mais forte e mais saúde terás que qualquer ser humano que ainda não recebeu da parte do meu pai senhor e deus a benção com fogo e espírito santo pronto a partir deste momento ela não tem mais ela tudo depende dela porque o senhor deu a parte dele o senhor fez e aí só falta ela conservar a benção e cada vez que ela lembra desse momento sublime que ela teve essa conexão essa simbiose com o pai ela renova a benção então quem quiser eu acho que isso deveria ser um pouco mais prática essa máquina esquisita que tem que estar arrancando eu pensei que ela tinha liberdade pois é mas poderia ser mais prática mais versátil mas tudo bem vocês fizeram a parte de vocês só porque os que estão em casa compreenderam que eu não fiz e não faço nunca fiz milagre nem a dois milagre eu peço eu peço eu peço ao pai o pai e aqueles que dizem em nome de Jesus Jesus entende? estão cumprindo o que eu falei a luz milagre viriam em meu nome prestei muita atenção nesse texto bíblico orai e vigiai que ninguém vos engane falsos profetas falsos cristos virão em meu nome em nome de Jesus farão prodígios enganarão muitos até os eleitos se ele fosse note bem que eles nunca dizem nunca falam em nome de Deus eles falam em nome de Jesus Jesus te cura obrigado Jesus palmas para Jesus que delicado que eu preciso de palmas entende? então daí vejam bem meus filhos que só o Senhor só Ele pode porque Ele é onipresente onisciente onipotente quando invocado pelo Filho dEle Ele produz os efeitos no corpo da pessoa enferma eu vi coisas incríveis eu vi pessoas que estavam em estado terminar eu nunca me esqueço na Bahia teve um caso até está no livro Despertador para quem quiser ver um bancário cujo pai o genitor estava para ser cortado da traqueia e ele teve que mentir no hospital que queria levar o papai numa maca para a mãe que estava enferma que não podia sair do leito de morte para despedir-se dele eles autorizaram e ele veio lá onde estava albergado trouxe o homem na maca nunca me esqueço deste dia mas ele tinha fé ele era um funcionário do Banco do Brasil ele me viu falando na praça pública e sentiu que eu podia ajudar o pai dele eu lembro como se fosse hoje que o homem chegou branco deitado naquela máquina na maca e eu falei invoquei o pai botei a mão na cabeça dele e o homem sentou-se e disse que estava com fome e eu disse para ele dar um caldozinho verde para ele tomar por primeiro para ir se acostumando que estava à base de soro há muito tempo então quer dizer eu vi esses mistérios na minha longa caminhada sobre a terra então eu vi exames de laboratório de câncer no sangue que depois o médico o doutor Antenor Costa lá em Belém do Pará veio e mostrou para mim que estava curado que o meu pai é quem curou mas outros e outros e outros teve um lá na França em Bergerac que ele comprou um carro com um versículo branco para me levar a passear como agradecimento por ter curado do câncer nossa mãe nunca que fui eu nunca eu nunca pude curar ninguém só o Senhor Todo-Poderoso meu pai que derrama este poder essa energia sobre o penitente sobre o paciente e porque ele conseguiu chegar perto de mim significa que era a hora de cessar a purgação e eu peço a todos que estão maus peço ao pai que abrevi o tempo da purgação e agora mesmo quando eu me despedir desse programa se tiver alguém com algum problema de saúde em sua casa na hora que eu vou invocar o Senhor é como se estivesse aqui peça ao pai mentalmente humildemente põe as mãos assim e receberá em sua casa a benção do Senhor sem tocar trombeta sem falar para pessoas que não compreendem essas coisas pessoas insensivas vale contigo o recebimento da benção do Senhor eu vos falo falo a pessoas que eu não conheço que nunca viram na minha presença estou falando porque eu quero ajudar aqueles que deveras estão sofrendo pode falar por que Deus permite tantas denominações evangélicas ou Deus não é o mesmo Deus é um só o Supremo aliás eu lamento decepcionar minha assessoria porque precisava eu ser breve mas tem coisas essas coisas não dá para ser breve mesmo bem coisa resumo traduzindo então tá milhares de só que em Brasília tem 5 mil seitas pronto milhares de seitas fabricando todos os dias novas para fins de lucro pronto e Deus permite tudo isso sim porque ele avisou através de mim a 2 mil anos que eles viriam em meu nome antigo Jesus fariam prodígios e mandou o filho dele que vos falam vim com um nome novo para diferenciar não tem bem meu nome é Ingrid eu não gosto eu abomino que me chamem de Jesus porque Jesus é o nome antigo o nome que eu usava antes de ser crucificado e hoje tem Jesus criminoso tem Jesus trapaceiro tem até Jesus que se diz Jesus homem e até gigolô também enfim tem de tudo quanto é Jesus para todos os gostos por isso que meu pai mandou o nome novo como está previsto em Apocalipse 3 versículo 12 o senhor meu pai faz justiça na terra então se finir explicar isso um dia aliás preste atenção que está sendo está em público uma petição pública para eu falar durante mais de três horas numa cadeia nacional de televisão vai ser um pronunciamento sem interrupção exceto quando serei interpelado por jornalistas então aí sim vou ter tempo para falar porque agora aqui falo só para um número pequeno de pessoa não é a mesma coisa em que pese que são os benditos privilegiados que tem tempo que tiram tempo para ouvir as coisas que meu pai mandou falar tem uma minha pasta que fala e sobre o dízimo porque muitos evangélicos melhoram de vida ao frequentar um templo desses bem que quando o que que é isso aí qual é o problema mais perguntas bom que quando eles dão o dízimo uns é porque pensam sinceramente creem sinceramente que estão dentro do Senhor eles têm aquela convicção eles acreditam e Deus protege os ignorantes é eles acreditam que é para o Senhor e daí eles conseguem esses são uns e outros porque o Espírito das Trevas vê que eles estão obedecendo então cessa aquele assédio aquela perseguição que impedia eles de viver melhor e ficam pertencendo aquele clube de fariseus que se congregam entre si como evangélicos pronto disse sobre o fanatismo o que o Senhor pode nos falar? fanatismo é tudo toda e qualquer pessoa que crê numa coisa abstrata crê numa coisa que ela não sente porque Deus a gente sente dá para sentir enquanto quem não se sente Deus é ateu como eu já fui então quando crê num homem numa pessoa que diz uma coisa que não é por isso que eu só tenho como seguidores aqueles que sabem quem sou que sentem quem sou então quando a pessoa crê numa coisa só porque ouviu dizer ou porque porque a verdade a mentira dita muitas vezes vira verdade se a pessoa fica ouvindo muitas vezes a mesma mentira ela acaba materializando no cérebro dela como se fosse verdade daí o fanatismo que é nefasto que gera até morte tem pessoas que matam por fanatismo tem outros que se mutilam tem outros que se suicidam por fanatismo isso é muito 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 terrível o fanatismo é muito terrível eu vi no meu estudo de história teve alemães por exemplo que foram acusados de traição nos tempos de Hitler e eles morriam no paredão na hora da morte eles ainda diziam Hitler mesmo depois que eles foram coordenados por Hitler a morte na hora da morte Hitler quem estuda a história fica abismado do que é capaz o fanatismo qual a diferença entre o senhor e o falso profeta? só quem pode distinguir melhor essa diferença são os que sentem no coração porque o falso profeta é um lobo com pele de ovelha voraz uma das diferenças é essa conhece algum dono da igreja que não manda vir na igreja? todos dizem vim congregar e eu não eu mando rezar em casa no quarto com a porta fechada aqui só vem os meus amigos os descontentes vêm me visitar tomar uma bênção mas eu não cadastro ninguém não obrigo ninguém não faço chantagem do judismo estou contra radicalmente o chantagem do judismo não vendo falsos sacramentos então a diferença é essa que eles se dizem eles usam aquilo que eu mesmo disse falo em nome de Jesus e eu disse orai e vigiai que ninguém vos engane que virão em meu nome em nome de Jesus e por isso que meu pai mandou com um nome novo outra coisa eles estão sendo processados uns estão no cárcere outros estão sendo perseguidos estão sendo processados por lavar de dinheiro etc, etc enquanto que eu não eu atravessei em colme as autoridades judiciárias foram todos os processos que tentaram contra mim e as autoridades judiciárias do Brasil inspiradas pelo meu pai Senhor Deus foram obrigadas a reconhecer oficialmente que meu nome é Henri Cristo no passaporte mas em todos os lugares o Egrédio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi o tribunal que inspirado por Deus me reconheceu como Henri Cristo porque anteriormente o Egrédio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná me reconheceu como Cristo como Henri Cristo por ocasião da Revolução em 82 mas ele não me instrumentalizou não me deu documentos como Henri Cristo agora no Paraná no dia 24 de outubro do ano 2000 as autoridades constituídas me reconheceram como Henri Cristo e desde então quem duvida do meu nome quem me chama por outro nome está à margem da lei tem todos a minha paz quem quiser ver na internet está lá repeta a explicação tem até um livro intitulado O Tempo que explica da página 22 em diante está disponível a minha história jurídica tem em todos a minha paz um dia os evangélicos conseguirão enxergar que o Senhor é Cristo sim meus filhos sim um dia eles serão serão levantada a viseira dos olhos só que será tarde daí o ódio será transformado em amor impossível e o desleio descaso ou esses risos esses risos amarelos deles serão transformados em curiosidade amor impossível por quê? porque haverá um impedimento de chegar perto de mim eles mesmo terão vergonha das blasfêmias das coisas que falaram e as pernas deles terão dificuldade de caminhar em minha direção mas mesmo assim de onde quer que eu esteja eu os olharei com um olhar paternal benevolente amoroso porque na luz de meu Pai que é em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra e não os posso culpar por ignorarem minha identidade não os posso culpar por terem sido fracos e serem deixados a enganar pela lábia do lobo com pele de ovelha eles me inspiram muita piedade muita piedade por serem enganados e eu simplesmente só o que me resta é resignar-me em ver que eles insistem em ser evangélicos é só isso tenho todos a minha paz vamos começar as perguntas de vocês agora Danilo Elton boa noite existe algum significado místico o uso da água no batismo? não só no batismo meus filhos a água ela é extremamente mística não só no batismo até mesmo quando você vem na rua da rua que te sentes mal que muitas pessoas te olharam às vezes até com inveja as energias externas e até a poluição você vai lá debaixo do chuveiro e sente um alívio muito grande um bem estar a água é muito importante mas não só para o batismo exemplo eu já recomendei alguns amigos médicos que quando eles tratam com o paciente que eles depois e me agradeceram depois fisioterapeutas que eles não por ter nojo do paciente sim para não ficar misturando as energias do paciente com as dele terminado o encontro a terapia se não dá para tomar um banho cada vez pelo menos vai lá no banheiro lava as mãos pensa no senhor e pronto e eles me agradeceram aqueles a quem eu ensinei me agradeceram e perceberam a diferença porque as pessoas que vão que estão sofrendo que estão padecendo de alguns achaques elas estão emitindo energias negativas e tu apalpa inclusive sobre isso até na bíblia está escrito que quem toca num difundo fica impuro entende que emite uma energia na hora do passamento então se os médicos sabem que é importante entre uma consulta e outra lavar a mão aqueles que eu ensinei me agradeceram e disseram que perceberam a diferença sim o que mais Rodrigo Henrique Cristo se as leis de Deus são perfeitas por que se deve orar para que Deus as modifique para nós em determinadas situações a nosso favor eu sinceramente não entendo pode ler de novo Henrique Cristo se as leis de Deus são perfeitas as leis de Deus ah tá porque se deve orar para que Deus as modifique para nós em determinadas situações não se deve orar para modificar as leis meu filho não jamais jamais ore para modificar as leis e sim ore para pedir ao pai a assimilação da lei e como a lei de Deus é perfeita quando tu oras o pai porque tu violaste a lei ele te inspirará como proceder para sobrepujar as energias que criaste com teu próprio corpo por ocasião da violação da lei então ele te mostrará te inspirará para fazer uma boa ação algum ato que anule que sobrepuje o ato falho cometido a priori espero que tenha me entendido eu estou sendo mais breve agora porque me avisaram que tem perguntas e que o tempo passa mas um dia eu vou falar livremente porque eu tenho estabelecido um horário para falar aqui eu não posso mudar para estar programado assim porque tem outras obrigações então mas um dia eu vou falar sim com a benção de Deus até para todo o povo brasileiro eu vou falar durante mais de 3 horas obviamente se o povo assim o desejar para isso existe o plebiscito que é uma petição pública lançada ainda este mês que está aí para quem quiser poder votar através da assinatura vídeo show Henri Cristo Nostradamus era um falso profeta? como? Nostradamus era um falso profeta? não uma frase só que ele disse mostra que ele não era um falso profeta primeiro para ser falso profeta tem que ter ambição tem que querer alguma coisa e ele era um nobre médico tinha recursos suficientes para viver bem na corte naqueles tempos na França ele estava inspirado por Deus inclusive uma frase que ele disse é tudo para mostrar que ele era inspirado por Deus ele disse que ninguém a ninguém é dado a ver o porvir se não que o Altíssimo conceda ninguém consegue ver o porvir se Deus não lhe concede o dom de ver então ele era um vidente sim legítimo e ele viu só que ele não podia falar o que ele via diretamente então ele falava em centúrias a serem interpretadas a posteriori porque naqueles tempos nos tempos da inquisição tanto é que ele adotou o nome de Nostradamus para se proteger da inquisição que quer dizer o nome dele Michel de Nostradamus que quer dizer de Notre Dame ou seja para ter a proteção da que era que eles consideravam como Nostradamus em francês e Nostradamus em latim ele assumiu essa condição para se esquivar e ainda assim teve que escrever as coisas dele em centúria e estuda bem vai ver que isso é verdade Paulinho Henri a Santa Trindade é um dogma? não a Santíssima Trindade não é um dogma agora existem Trindades dogmáticas criadas por Roma e por outras religiões agora a Santíssima Trindade com o nome da SOS Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade não tem a ver com esses dogmas porque meu pai diz que o significado é Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade Suprema Ordem que veio dele Universal que é para iluminar todos os integrantes do universo não importa quando e da Santíssima Trindade porque ele o pai é que determinou o filho sou eu e o Espírito Santo que estamos obedientes ao Santo que é o Senhor Deus meu pai daí Santíssima Trindade porque o Senhor unicamente ele é santo e o Espírito é santo porque se submete a ele obedece a ele e o filho dele também porque eu não viverei nem um segundo aqui na terra não quero viver nem um segundo aqui na terra para quem me conhece há mais de 30 anos sabe que eu sempre falo isso se não só para cumprir a vontade do meu pai eu tenho um discípulo que está comigo há mais de 30 anos ela testemunha isso sempre ela sabe ela está com 84 anos e os que estão comigo 10, 15, 20 anos também sempre vêm a dizer que eu não quero viver um segundo aqui na terra se não só para cumprir a vontade do meu pai porque depois que ele me revelou a minha missão a identidade minha e dele tudo na minha vida mudou é como se eu tivesse renascido lá em Santiago do Chile de lá para frente tudo mudou quando ele fez a revelação tenham todos a minha paz quem não conhece minha história leia na internet em arquivo.org.br que a paz é de mim Zoros Inri um grande número de igrejas evangélicas tem muita gritaria e choro parecendo um inferno enquanto no Saravá é mais alegre gostaria de seu comentário sobre esta comparação pois no meu lugar que a casa de Deus é uma casa de paz silêncio total dá para escutar uma música voar só a única quebra do silêncio é quando o filho dele fala ou quando alguém canta uma música para agradar ao Senhor a exemplo da Aleluia que é tão linda uma música tão linda né mas quando houve gritaria choro é porque ali o inferno está como ele mesmo disse o inferno é na cabeça das pessoas que estão padecendo e se tem gente chorando porque está infeliz que tem um demônio atormentando isso não é a casa do Senhor não se eu filho suscetibilidade não posso fazer nada porque vinha o mundo para falar a verdade e reter uma vez mais o único lugar garantido para falar com Deus é no vosso aposento no vosso quarto com a porta fechada invoca com a porta fechada porque pode entrar cachorro pode entrar alguma pessoa inadvertidamente tem uma vinhada alguém às vezes tem uma serviçal para fazer uma faxina para te quebrar tua paz e por que no quarto com a porta fechada como eu disse há dois mil anos está em Mateus capítulo 6 versículo 6 porque lá aquela energia sublime do encontro que tiveres com teu Pai Celeste aquela energia fruto daquela simbiose estabelecida permanecerá durante uns três dias lá quer dizer que tu vai dormir banhado por essa energia sublime desde que tu conseguisse conectar-te com ele também não tenta repetir palavras e pegar um rosário e dedilar não tenta ajoelhar dentro do Senhor invocá-lo olhando com os olhos abertos para o infinito em direção ao infinito o teto do quarto desaparecerá se tiveres contato tu vai ter o contato direto com ele então teu quarto está banhado no mínimo por três dias numa energia maravilhosa magnética que só vai te fazer o bem isso não conseguirás em templo nenhum em igreja nenhuma em lugar nenhum só no quarto com a porta fechada tá bom meus filhos tenham todas a minha paz Dragão Couto Henri Cristo é verdade que os santos não tem valor só pode ter fé em ti? Nem em mim deve ter fé só no Senhor santo não existe só o Senhor é santo eu respondo ainda essa pergunta assim de uma forma simples primeiro não é em mim que deve ter fé deve ter fé no Senhor depois de saber quem eu sou tu podes confiar em mim no que eu ensino mas fé mesmo tu deve ter no Senhor meu Pai Senhor e Deus que é em mim então vamos a ver o que o Senhor diz sobre santos prestei atenção eu sou o Senhor comerei o Senhor pão a saciedade e habitarei na vossa terra sem demor entre as ruínas entre as ruínas ídolos e a minha alma e a minha alma vos abominará Levítico 26 mas não é que ele castiga ele interpretou a lei tudo que eu acabei de falar são as coisas que acontecem face a desobediência da lei não é outra parte eu sou o Senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence Isaías 42 versículo 8 e para não dizer que é só no Antigo Testamento então no Novo Testamento prestei muita atenção está escrito Apocalipse 15 versículo 22 22 versículo 15 ficaram de fora do reino de Deus os idólatras os cães os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira porque os idólatras estão praticando a mentira também estão adorando se transformam em idol chegue eles são obrigados a falar a verdade dói? dói tem que falar vocês não tem culpa se foram enganados é hora do despertar é hora de pensar não vou adorar unicamente sou a Senhor Deus olha quando a pergunta veio dava a impressão que eu queria que confiasse só em mim que tivesse não eu só quero que confiem em mim se descobrides quem sou nem quero então vos concedo a oportunidade de saber de que tendes um guia um caminho uma luz para guiar-vos guiar-vos na saída do caminho das trevas tenham todos a minha paz pedir ao Pai a bênção agora é assim que não se sabe não estou falando com São Paulo com Curitiba com Porto Alegre com qualquer lugar com Lisboa com Austrália com Canaá onde tiver alguém que precisa que estiver sofrendo que precisa da bênção do Senhor esta é a hora de receber a bênção do Senhor o Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre o Pai que eu passe com todos meus filhos até sábado e até sempre as perguntas que não pude responder serão respondidas com minha orientação na quarta-feira para discípulos tá bom tenho toda a minha paz bom pessoal não esqueçam então que quarta-feira tem programa também de variedades boa noite